o salve salve família terna voz mais um vídeo aí brabaço com a minha secundária né é então por onde eu vou começar por mim vou começar o família tô bagaçando os caras bagaçando os caras de um filho matando muito e vou mostrar também pra vocês aqui né o quanto diagrama eu tô para moedor já tô com cinco família eu tô completando aqui o passe de batalha é para pegar essas 100 fichas aqui né aí eu vou pegar eu vou ficar tranquilo família vou ficar tranquilo vou pegar em torno de uns que 20 diagrama vai dar para pegar em torno dessas 100 aqui aí o resto eu vou né conforme eu vou passando os levels né eu vou adquirindo é conforme os levels também fichas e uma coisa que eu vou dizer para vocês também aqui a o game né o servidor aí não botou esse ventinho aqui né 5k de águia você pega essa armadura do da besta né 5k de águia cara poxa é o que a gente não espera né que se tivesse com 5k aí com a minha secundária aqui já tava já com a armadura top aí mas só tá 9 horas para terminar eles tinham colocado é ontem no caso botaram ontem isso foi ontem ontem de tarde essa armadura aqui família besta para quem não sabe né vou mostrar aqui nossa senhora se tivesse com essa armadura com essa continha aqui já era o de um moedor esquece família então vamos pegar aqui uma batalha de equipe né e fazer aí as missões diária aí vou tá jogando umas duas aqui tá dando ela para completar lá né as missões diária que é bem importante também vocês completarem a missão diária que dá 30 de águia todo dia e todo dia te dá 30 o evento do coelho também né tá aí aí é complicado mané esses cara aí com essas armas melhor coisa que eu faço família e vocês podem fazer também é pegar essa arma no chão família você viu uma moeda do aí aí é foda mané eu também fazendo um evento ali do coelho ali eu cravei a mira nele gravei a mira nele mas também já tô porra platina né família porra vou reclamar de que a morrer na porra morrer na porra ali ó as costas do platina também tô pegando uns carinha aí né porra tudo com a armadura formada ai caralho porra na sorte com matei a que isso velho eu ia pegar aquela arma ali ó da classe apoio o que eu tô fazendo aí é o que eu tava na família família minha família é isso aí mano é pegando as armas do chão família é deles oorre corre corre vou dar uns tirinhos aqui no e vou ver se eu consigo né dar uns tira nesse e também tô fazendo aí ao evento né isso daqui tudo é águia família e chocolate aí ó Ah, caraca, eu esqueço que eu tô com o Conta-Nabe, aí bota a cara pra morrer, eu esqueço. Aí, matei bonito, agora eu vou pegar a moeda dele, isso aí família, viu? Como que é o macete? Agora você, né? Fica aí pra não morrer, né? Ah, caraca, velho. É complicado, mas o negócio é isso aí. A pegada é essa. Tá com arma ruim? Pega a arma no chão. Porra, até você pegar a tua. Aí você vai ficar morrendo, sendo que é tua arma num... Tu tá com a classe... com a divisão... Tá na divisão baixa, caralho, aqui. Opa. Opa. Ah, que isso, mano. Matou na sorte ele, matou na sorte. Complicado, ó. Liga de platina. Liga de platina. Nabe, filho. Aí é complicado, né? Eu vou pegar só a moeda, né? Mas tá bom, pelo menos ganha uma partida, né, família. Só não pode ter, porra, derrota, né? Posso morrer 20 vezes, mas, porra, tem que ter a vitória lá, mano. Que aí, porra, a... A skill, depois você escorre atrás, né? Porra. Aí, paraca. Já sabia que eu ia perder 13 pontos, mas tá bom, porra. Se eu abaixando, é melhor, né? Porque... É... Você vai jogando, 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 vai subindo, né? Mas não tem como, é... É praticamente loucura você subir, cara. Entendeu? De posição nabe, entendeu? Eu só manti platina ali, porque platina... Todo domingo é sem águias, né? Porra. Então, sem águias é sem águias. Aí, eu só tô mantendo por causa disso, né? Eu quero pegar pelo menos VIP 5 nessa conta aqui. Ou eu quero pegar baluate, não. Pegar VIP 5 e pegar uma armadurinha aí, né? Intermediária. Nossa, que tiro bonito, hein? Porra. Agora, eu dei mole, mas respaldo deles ali, mané. Se eu tivesse com a moedora ali, eu olhava os dois. Se tivesse de grind. Pegar pelo menos a house. Caralho, mané, o cara, porra. Desapareceu ali, rápido, né? Eu ia pegar a arma dele. Vai lá. Porra, filha da puta. Porra, assistência. Como é que pode, mano? Esse cara fica papando o meu kill. Peguei, porra. Já até completei a missão. Caralho, ali eu dei mole, mano. Ali eu dei mole, eu dei mole. Já completei a missão. Já, já dei. Vai dar 150 tiros nele. Caralho, puta que pariu, mané. Que... Ridículo, mano. Agora, mané. Eu me suicidava, mané. Que ridículo. Eu fui na fome, cara. Eu vi ali logo três ali, me dando sopa. Meu Deus. A porra, eu morri aonde, cara? Cara, olha essa... Essa porra dessa arma aí, mané. Que é... Que é sem mira, mané. Ela é tipo uma mira... Nossa senhora. O Patrick matou bonito agora, mano. Matou bonito, matou bonito. E é desse jeito aí, família. Porra, eu vou catando uma arma no chão mesmo, cara. Nem saber, mané. Porra, não tem como, porra. Minha arma não tem... Olha a arma dos caramelo. Prestígio, prestígio. Minha arma não tem... Não tem penetração de blindagem nenhuma, família. Entendeu? Não tem penetração de blindagem nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu vou ficar, porra, sofrendo. Dou, porra. Mato uma ali, porra. Morro e tento pegar a arma no chão, porra. E aí, desse jeito que eu upo, família. Eu upo desse jeito. Olha lá, ó. Agora, só o que? Tem que abrir agora... Terminar de abrir as caixas aqui, né? Dar tiro na cabeça. Mais três. E gastar pode ir diamante. Vai perto, vai perto. Vamos jogar a última aí. Vamos pegar a última. É desse jeito. E família, é... Eu queria lembrar aí, né? Que eu voltei com o chá do gol, né? Que eu voltei a jogar, família. Vou trazer vídeos aí também de chá do gol. E é isso aí, família. Não, caiu logo no errado, mano. Vou entrar e sair de novo, aqui. Vou sair e entrar de novo, no caso, né? O cara já tá 5 barra 1 de um moedor. Matheus tem esse macete também, família. Sai e entra de novo, isso não perde nada. Tenta sempre entrar no time que tá ganhando, família. O time que tá na frente, né? E aí, a gente... A gente... Ah, porra, mané Eu já esperava isso, mané Quem não fica assim no mapa-ruas? Quem não fica assim no mapa-ruas, né, fã-mei De sua vez, sniper, fã-mei E a bola está pronto para o desempenho Ah, bem mole. Porra, peguei logo essa arma horrível no chão, só, horrível cara, horrível essa arma, puta que pariu, nunca curti jogar com essa arma com a classe sapador, nunca, correr né, que eu não vou morrer na granada, porra, mané, caralho, caralho, mané, que isso, velho, mano, tu viu, tanto de tiro que eu dei nele, ah, dei mole, mané, fui jogar a porra de granada, cara, do da puta de moedor também, né, é foda, mané, respawn quando tá aqui, meu irmão, caralho, que isso, quando tá aqui é foda, mané, tem que dar um jeito de mudar a respawn, isso, fazer igual eu aqui, meter o pé, deu, dá a volta, pegar esses snipes, mané, e aí, ó, dá a volta, aí, ó, tá vendo, torreta, puta que pariu, ah, vou pegar aquela moedor lá, caralho, sumiu na hora, mané, porra, vai tomar no cú, mané, perdemos, 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 infelizmente, caralho, mané, ia pegar ele ali, ó, mas tá bom, completamos pelo menos lá, o tiro na cabeça, é isso aí, família, ó, cair, tá bom, tendência é cair, família, eu tô noob, pra que eu quero ficar numa liga de platina, sendo que eu não tenho equipamento pra me manter ali, só deixando a conta negativa, na conta, como é que se diz, é, é, deixando a conta negativa, família, o macete é, é, é vocês ficarem, quanto menos subir, enquanto você está sem armadura, sem nada, quanto menos subir é melhor, se mantem na liga de ouro, entendeu, que dá pra vocês ficar tranquilo, é, é, aí eu peguei, ó, eu colhi, ó, agora eu vou lá pegar mais um, né, aí dá pra ficar, família, é, deixar a conta aí muito top, mas é isso aí, família, vou deixar o vídeo por aqui, né, o vídeo vai bater aí 20, ai, esquece, mas é isso aí, até o próximo vídeo, e valeu, família, qualquer dúvidas, entendeu, qualquer dúvida de dica, é só botar nos comentários, vou deixar no WhatsApp aí, nos comentários aí, ou melhor, na bio, e vocês pegam aí, valeu, e me chama lá, que eu vou tá, passando umas dicas aí, boa pra vocês, talpando, a conta de vocês, fui no MC5, totalmente de graça, família, porque, vamos, né, é, ficou a tentar que o, que o, o MC5 é um jogo muito bom, mas, infelizmente, ele é pago, ele é pente ruim, família, então, eles colocam essas, paradinha aqui, né, de anúncio, tal, né, dificultam o jogo, entendeu, entendeu, e, 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 e dar benefícios poucos, né, pros free, pra eles interter o, 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 no, no jogo, né, ele vai sofrer um pouco, família, mas, ele, ele vai ficar, se ele, se ele conseguir batalhar, se ele, se ele não desistir do jogo, vai ficar top, família, a conta, vai ficar top, então, é isso aí, família, valeu, vou deixar o vídeo por aqui, e, até o próximo vídeo, com a secundária, família, que eu vou trazer mais vídeos agora, com a secundária, valeu,